Cauê, estudante da escola João Ometo de Iracemápolis, fala com orgulho de ter participado do projeto Empresários do Futuro 2023, promovido pelo IDELI, Instituto de Desenvolvimento de Limeira. Eu acho que foi uma experiência bem única, eu nunca tinha participado de algo assim na vida, sabe? E foi algo de momentos e de um aprendizado incrível, sabe? A viagem que a gente fez para o cubo, as palestras que teve lá, eu pude debater, eu pude conversar com o palestrante. Eu acho que tudo isso traz uma experiência muito grande, fora o certificado, o currículo, tudo, eu poder estar aqui agora. Eu acho que, sinceramente, eu aprendi muito, principalmente sobre a parte de empreendedorismo e economia. Um evento no Teatro Vitória, no dia 9 de novembro, marcou o encerramento da edição 2023 do projeto. Uma noite emocionante, com casa cheia, da futura geração que vai fazer a diferença na sociedade. Bruno Bortolã, presidente do IDELI, destaca a importância do trabalho desenvolvido. Limeira é uma cidade que tem o empreendedorismo no DNA, na sua história, na sua tradição. O empreendedorismo não é somente a geração de novas empresas, mas é o profissional que faz a diferença, que faz acontecer, que entrega muito resultado nas empresas. E Limeira já tem essa tradição. O projeto Empresários do Futuro tem 25 anos na nossa cidade. Então, são quase 20 mil alunos que passaram por algum curso oferecido pelo IDELI na rede pública, em parceria com a organização americana Junior Ativement. E os resultados positivos nós colhemos todos os dias. Limeira tem hoje 40 mil empresas. Muitas dessas empresas, um dia foi o sonho de algum aluno dentro de uma sala de aula. Então, quanto mais cedo a gente ensinar noções de economia, noções de administração, noções de orçamento doméstico, noções do mundo empresarial, nós teremos mais empresas, mais negócios, mais criatividade, mais inovação. E Limeira tem um ambiente propício para isso. E a gente será cada vez uma cidade melhor. O projeto Empresários do Futuro tem o objetivo de despertar no jovem o espírito empreendedor, estimular o desenvolvimento pessoal e as habilidades básicas para a comunicação, além de fortalecer princípios éticos e proporcionar uma visão realista de como funciona a economia de mercado. O IDL trouxe o projeto Empresários do Futuro para Limeira em 1999 e de lá para cá, 18.200 crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio foram beneficiados pelos programas em Limeira e em Iracemápolis. Na edição de 2023, foram 26 turmas que passaram pela capacitação em cinco escolas, totalizando 910 estudantes. O importante é mostrar para eles que tudo é viável, depende deles. O que nós fazemos? Nós damos um instrumento verbal para que eles possam executar a matéria. Então nós ensinamos procedimentos, a forma de fazer, moldar e eles têm que executar. Isso é como andar de bicicleta. Por mais que você ensine o cidadão andar de bicicleta, ele tem que sentar no assento e pedalar. Vai cair várias vezes, mas você levanta e continua. Eu fico muito feliz de ver o engajamento, ver as histórias, toda a formação que eles estão recebendo, muito além da teoria, de tudo, de praticar, de montar uma empresa, de entender como são as dificuldades. Eu acho que isso daí é muito alentador para o futuro da nossa cidade. A gente realmente tem muita esperança. São 24 anos desse projeto, é um projeto muito bem estruturado, ele vem com conhecimento, vem com formação. Então os próprios voluntários que se engajam, eles têm uma capacitação muito interessante para levar adiante o conhecimento. Tudo isso daí tem uma amálgama muito positiva. A gente acaba conquistando um resultado final muito legal. Todos os anos, o empresário de Limeira é homenageado. Nesta edição, foi a vez de Henrico Senevis, diretor do Grupo Mercúrio. Essa foi, acho que a mais especial, Nani, que passou pela história do Mercúrio, desses 80 anos. Porque nós estamos valorizando aí a juventude, os jovens empreendedores, futuros empreendedores, empresários, e dando uma palavra de inspiração. Se eu conseguir tocar um deles, se apenas um deles foi tocado pelas minhas palavras, eu já estou satisfeito. Vanderlei Batista dos Santos é professor e atua no projeto há muitos anos. Para ele, é pura satisfação ver que os jovens estão mesmo cuidando do futuro. Muito mais vem por aí, talvez com outros consultores, né? Nós precisamos sempre da empresa, da escola, da junior e da diretoria de ensino, sabe? São parceiros e essa parceria não pode terminar nunca, né? Esses jovens aí, eles são cheios de alegria, cheios de vida, criativos ao extremo. Então, eles precisam muito desse empurrãozinho, né? Eles têm toda a alegria e essas oportunidades são excelentes para eles.